Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Jaqueline, aprendendo a viver na chacra. Vou mostrar aqui pra vocês que a gente tá arrumando aqui um cantinho, a gente tá cavando. Tá tendo que matar aquela raiz daquela planta ali, onde a gente vai pôr a caixa d'água. Que é essa aqui, ó. É o nosso vizinho que tá arrumando pra gente. Ele tá arrumando ali. Aí, conforme eu for colocando as coisas aqui, eu mostro pra vocês. Vai ficar do lado do galinheiro, né? Tá uma baguncinha aqui, que é normal, né, gente? Reforma, construção, é isso. Aproveitar e mostrar umas moldinhas aqui que a gente tá. Uma moldinha de coentos, salsinha, de pimenta. Só que eu vou plantar lá na frente, que eu tô arrumando também. A babosa. Tem uns... Os abacaxi aqui, umas moldinhas, já que eu fiz. Tá bem enraizada. Ó. Tem umas que tem com mais raízes, ó. Aí eu vou tá plantando também. Abrei a beterraba, mas não deu muito certo, não. Só parece que uma que tá... Vingando. Aí aqui tem couve, tem alho-poró. Tá uma mistura aí. Aqui também é uma mudinha que eu plantei, gente. Eu acabei não mostrando pra vocês. Eu plantei, peguei um galho da rua. Eu plantei, eles tá pegando. Eu vou completar com um pouquinho mais de areia aqui, terra, né? Pra depois tá trocando pro lugar que vai ficar mesmo. É isso, gente. Só pra tá passando pra vocês. Tá um pouco de bagunça aqui na correria, né? Mas a gente tá conseguindo colocar as coisinhas. Olha, graças a Deus agora a gente tá com água, né? Nossos vizinhos cederam aqui pra gente, que eu já mostrei pra vocês. Aí aqui eu aproveitei onde ele puxou o cano e plantei umas mudinhas de florzinha aqui. Vamos ver se vai pegar. Ali eu plantei há 11 horas. Vamos ver se pega. Ali outra. Vamos ver se vai pegar. Só pra marcar mesmo onde tá o cano, pra não correr risco da gente esquecer. Acabar com o cano onde não deve, né? Então é isso, gente. Conforme o andamento aqui eu vou mostrando pra vocês. Não deixe de curtir, dá o like. Gratidão sempre, gente. Fique com Deus. Olha, pessoal, tá ficando assim aqui, ó. Nosso vizinho, né, que tá arrumando pra gente aqui. Aí ele já nivelou essa parte. Aí ele já puxou o fio, o cano, que vai passar a água e o fio da bomba aqui embaixo pra levar pra caixa que tem dentro da casa, né? Aqui vai ser a bomba que ele vai estar lá. Ele tirou a bomba do nosso poço, a Terniziana. Vocês viram não, caipira, né? Nosso poço caipira. E colocou aqui. Luquinhas, entra, meu filho, tá frio, frio, frio. Hoje tá frio aqui, gente. Dá oi e entra, meu amor. Oi. Aí entrar que tá frio. Eu só tô mostrando aqui pra vocês. Depois, amanhã, ele vai tampar. Olha os gatos pulando. Bagunceiros. Aí aqui vai ser o fio que já vai lá pra dentro de casa, que a gente já usava, né? Essa bomba aqui pra ligar o poço caipira. Aí ele vai usar o mesmo fio pra ligar essa caixa d'água agora pra gente. Então é isso, gente. Quando ele colocar aqui, eu mostro pra vocês o resultado final. Graças a Deus tá dando tudo certo aqui. Com a honra e glória do Senhor. Pessoal, voltando aqui pra mostrar, né, o resultado. Que o nosso vizinho instalou a outra caixa d'água aqui. Que essa aqui é a caixa d'água que tá vindo do poço atrasiando o nosso vizinho, né? Aí ele instalou pra gente aqui. E essa outra é da chuva. Ó, então ficou assim aqui. Agora a gente tá com duas caixas. Uma da chuva que cai da calha, né? Hoje já tá chovendo, já tá bem cheio aqui. Os baldes tá aqui porque já tá transbordando. Vou pedir pro meu marido abrir aqui a caixa pra mostrar como que tá lá dentro. Aí encheu. Tem dois dias que tá chovendo. Deixa eu tomar cuidado aqui pro celular não cair dentro da caixa d'água, gente. Ó, tá transbordando já. Comecei a sair no ladrão. Por isso que a gente pôs os baldes aqui. Mas cinco mil litros só de água da chuva. Graças a Deus. E aí aqui... É a outra caixa que tá vindo do poço atrasiando o nosso vizinho. Graças a Deus. Menos uma preocupação pra gente, né? Graças a Deus. E ficou assim. Vocês possam tá dando um like aí, curtinho no nosso canal. Aos poucos a gente tá conquistando nossas coisinhas aqui. Tá uma baguncinha aqui. Porque tá chovendo, né? Vamos com nossos patinhos aqui. Terríveis. Tá uma sujeirinha aqui. Que eles fazem uma lambeira. Lambeira total, né? Pra talhada. Aí a gente colocou isso aqui pra cobrir um pouco eles. Porque eles tão brigando com as galinhas. A gente teve que separar. E na parte das galinhas lá que tá tampado, né? A gente vai puxar esse saco direitinho aqui. Pra ver se cobrir um pouco eles. Porque eles tão se molhando demais aqui. E as galinhas agora a gente teve que deixar separadas. Porque elas tão arrancando os pelos das outras galinhas. Tá terrível aqui. Mas é isso, gente. Ficou assim. Vocês possam tá curtindo aí. Dando um like. Aí essa aqui é a da água que tá subindo pra nossa caixa. Pra banho, pra bebê, né? Que é do poço artesiano. E aqui tá a nossa cachorrada. Luque! Johnny, Johnny. Aí me meleca tudo aqui na chuva, né, Luque? E o banho, a Ramona tá lá na frente. Esses são os dois cachorrinhos que ficaram. Dos nove que nasceram, né? A gente doou seis, se eu não me engano. Teve dois que morreram. E doamos os outros. Aí ficam esses dois aqui que a gente tá querendo doar também. Mas tá difícil. E é isso, gente. Né, Luque? Johnny, qual de vocês vai ser doado? Luque? Luque, Johnny? Se você vergonha. Ó, o bonzé. O bonzé virou outra criança. A gente não construiu. Então é isso, gente. Cuide o canal. Deixe o seu like. E aí, Luque? E aí